A João Deodoro hoje como tá? Aqui nós temos calçada aqui da João Deodoro, aqui na nossa frente shopping total, shopping mal, e aqui eu vou descendo pela Tiers, tentar encontrar um produto lá na Tiers, que me encomendaram, tem que ser a pé, a pé porque o carro tá parado ali no ponto, e já tem um crente já prontinho pra entrar, pra embarcar, agora às 15 horas, aqui eu estou descendo pela rua Tiers, aliás, é isso, hoje eu confundo Tiers, esses carros não saem da minha frente, porque eu tenho que estar frio do carro cedo na minha frente. Aqui na nossa frente é a moda GR, moda GR é essa aqui, tem as modinhas de T-shirts, pra você que quer comprar, pra revender, pra usar, aqui a nossa frente é o ShopBotShare, o ShopBotShare Premium, e o carro tá passando, isso é isso aí, ó, dos camelôs de rua, aqui o ShopBotShare, aqui a rua do brasileiro, vendendo as novidades, aqui as roupinhas dos camelôs, é isso aí, ó, é isso aí, ó, essa é a calçada de voltier da rua Tiers, vamos ver se eu acho aqui, Essa aqui, ó, Olha como é essa calçada aqui, Ai, 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 perdi, vou comprar os 5 reais, camisetinha de 5 reais, Bye, こRO förstsssssssssssssssssssss Obrigado.